Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Gente, estou aí na piraca hoje Vou refazer um vídeo que eu fiz há 3 anos atrás E vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo Tentar fazer o mesmo percurso Foi um dos vídeos que mais teve visualização aqui no canal E vou fazer aqui pra vocês novamente Espero que vocês gostem Estou no mesmo ponto aqui Quando eu decolei o drone da última vez Só que eu fiz a última vez com o FIM X8 SE E agora a gente está fazendo com o 1.3 A qualidade bem superior ao FIM X8 2019 E vamos lá, vamos pra o vídeo Vou mostrar aqui o atacadão aqui preto No mesmo lugar Vamos decolar aqui o drone Vamos subir aqui o drone, mostrar pra vocês Aqui o atacadão Aqui embaixo vocês vão vendo a movimentação na rodovia Vamos por o drone lá pra frente Tá? Aqui vocês estão vendo aqui, né? A rotatória O trevo, né? Seguindo direto você vai lá Pra O Pé Leve Vai também lá pra Limoeiro de Anadia São Miguel dos Campos Maceió Tá? Deixa eu virar aqui o drone pra cá Pra mostrar aqui pra vocês Olha só Aí vocês vão vendo aqui, né? A movimentação aqui do trânsito Deixa eu fazer um ciclo E mostrando aqui pra vocês Tentando, como eu falei pra vocês Fazer o mesmo trajeto A horário de pico Mais de 8 horas da manhã É 8h49 da manhã Quase 9 horas E a gente vai tentando refazer aqui Todo o trajeto aqui E mostrar pra vocês, tá? Seguindo aqui direto Você vai ali Pra nossas queridas cidades Do lado de Itacoarana Vai aí Com destino também A cidade de Coité do Noia Tá? E... Voltando aqui, galera Olha só Voltando aqui, ó Nessa parte aqui Da Eu vou vir Vamos olhar E você vai lá Com destino Ao shopping Né? Ao shopping Vai com destino também A outras cidades aqui Do nosso Nordeste Vamos mostrar ali na frente Aqui na frente tem Aifau, né? Aqui na frente Vocês vão vendo Aifau Vocês vão vendo Também a mudança Que teve, né? Desses Possa dizer aí Três anos Né? Do último vídeo Que eu fiz Mostrando aqui Esse percurso E vocês vão vendo Aqui, ó Aifau Tem aqui Embaixo Deixa eu dar um zoom Ali pra mostrar bem De pertinho pra você Precisa aproveitar Que esse drone aqui Tem zoom, né? Então vamos trabalhar Aqui no zoom Olha aí, galera Instituto Federal De Alagoas Compos Arapiraca E aqui do lado Da Aifau Tem o feirão De carros e motos Né? Aqui De Arapiraca Deixa eu dar um zoom Ali também Pra vocês verem, ó Olha lá, ó Feirão de carros e motos Usados, né? Aqui De Arapiraca Vocês vão vendo aí Onde funciona aí A feira, né? Então o pessoal Que vem aí vender seu carro Adquirir, né? Seu carro Aqui Em Arapiraca Olha só E o pátio Tá ficando cada vez Mais grande, né? E aqui vocês vão vendo A movimentação Uma outra coisa Que é novidade É aquele posto De combustível Lá na frente Deixa eu dar um zoom Ali pra vocês verem Olha só, galera Esse posto de combustível Aí não tinha No último vídeo, né? E aqui embaixo Tem o quebra-mola Aqui no último vídeo Que eu fiz daqui, né? Há três anos atrás Esse quebra-mola Aqui não dava nem Pra ver Tava bem apagado Tava sem essas faixas E aí vocês vão vendo aí A movimentação Vamos 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 voltar Lá pra frente Esse drone O sinal E o alcance É muito melhor Que o Finish 18 Que a gente Fez o último vídeo Aqui Ele é bem 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 Melhor, né galera? Deixa eu fazer aqui Um Um zoom Olha só Aqui dá pra ver o zoom Dá um zoom Bem Grande Aqui Pra vocês ir vendo Aqui A movimentação Dos carros Aqui na rotatória Olha aí Galera Aí vocês vão vendo A movimentação Aqui Na rotatória Vamos Vamos partir Aqui pra frente Deixa eu tirar aqui O zoom Pra gente ir partindo Aqui pra frente Mostrar pra vocês Espero que dê Pra eu fazer A mesma rota Que eu fiz Com O filme X8 Ali vocês vão vendo O atacadão Tô bem Aqui em frente Ao atacadão Que foi onde A gente iniciou O vídeo Lá na frente Tem também O hospital Chama Um hospital Bem conhecido Aqui na Na região Aqui de De Arapiaca E outras regiões Também Outras cidades Da Da nossa querida Alagoas Aí vocês vão Acompanhando A movimentação Do trânsito Olha só Olha aí galera Vim aqui para a Piraca Só pra refazer Esse vídeo Pra vocês Tá Espero que vocês gostem Curtam Compartilhem O link do vídeo Com outras pessoas Comentem Tá Tô fazendo Tô fazendo Esse vídeo Em 1080 60fps Então vai sair Uma qualidade De vídeo Muito boa Aqui ó Tem essa Encruzilhada Aqui Lá na frente Tem aquela pista Lá de motocross Que eu mostrei No último vídeo Que eu fiz daqui E seguindo aqui Direto Pegando a estrada De barra ali Você vai lá Pra A L110 Né Com destino lá A Taquarana Olha só galera Deixa eu fazer um 360 Lá na frente Tem Onde fica A Feira de Carros e Motos Deixa eu dar um zoom Lá pra vocês verem Ali onde fica A Feira de Carros e Motos Né Aqui de Irapiraca Aqui a IFAO Né O Compos da IFAO Deixa eu tirar o zoom Aí vocês vão vendo aí A movimentação Aqui do trânsito É Vão vendo aí Um 360 Aqui Da segunda Maior cidade Do estado Das Alagoas Né E aqui embaixo Tem o trevo Da folhinha Né Esse vídeo Vai ficar Vai ficar um pouco grande Uma outra novidade É que o posto de combustível Que tinha ali Que era um posto Já desativado Foi Demolido Né Esse posto de combustível Aí Se eu não me engano Foi posto até A A Leilão Né gente Não sei se foi isso mesmo Mas eu acho que foi posto A Leilão Ali na frente Tem o trevo da folhinha É Aqui bem na frente Aqui ó E a avenida Sessi Cunha Vamos seguir aqui Na avenida Sessi Cunha E vamos Vamos até A Praça Lions Né Que foi onde a gente Finalizou o vídeo Né Lá com o filme X8 Há Três anos atrás Lá em 2021 Né Galera Pra você que tá acompanhando Aqui o nosso vídeo Não se esqueça de curtir E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Aqui No nosso canal E aí vocês vão vendo Tudo o que mudou aí Nesse período De três anos Aqui Na Grandiosa cidade do fundo Aqui de Jarapiraca Né Aqui vocês já vão vendo Uma parte ali Da área verde Nessa área verde aí No último vídeo também Não tinham Começado a reformar Né A refazer Que é a área verde Né E vocês já vão vendo aí Que já teve Essa mudança Né gente Lá na frente Também tem O supermercado São Luís É Esse supermercado São Luís No No vídeo Há três anos atrás Que eu fiz com o filme X8 Ainda tava sendo construída As estruturas aí Pra o prédio aqui Do mercado São Luís Né gente E vocês vêem que Três anos Três anos Dá uma diferença Danada Né gente Três anos Dá uma mudada Muito grande Né E aí vocês E aí vocês vão vendo As mudanças Aqui galera Vocês podem ver Deixa eu mostrar aqui Do lado Aqui é o Supermercado São Luís Esse aqui É No último vídeo Ainda tava sendo construído As colunas As vigas Desse supermercado Então pra você Então pra você que quer conferir Vai aí No vídeo Vou deixar o link Até na descrição Tem também a playlist De Arapiraca Que eu vou deixar aqui Pra vocês Na descrição do vídeo Você que quer Acompanhar aí Vocês Vão lá E confere E aí vocês vão vendo A movimentação Da SES Cunha Aqui Em Arapiraca Vocês vão vendo aí Toda a movimentação Aqui da SES Cunha E o vídeo O último vídeo Ele encerrou bem aqui Gente Ele encerrou bem aqui Por conta Que o cartão de memória Que eu tava usando No PIM X8 Ele ficou corrompido E aí encerrou Bem aqui Próximo A Praça Lions Aqui já fica Já a Praça Lions Olha só Aqui a gente Tá chegando A Praça Lions Tem a Novo Nordeste Aqui do lado Tem Empresas Que são empresas Aqui em Arapiraca São bem conhecidas Aqui Na cidade De Arapiraca A segunda maior cidade Do nosso querido Estado De Alagoas Arapiraca É mesmo Uma cidade Enorme E aí vocês vão vendo A movimentação Aqui no No Na rotatória Da Praça Lions Né Que é É Aí vocês vão vendo Aí Toda a movimentação Deixa eu afastar Aqui o drone Mostrar pra vocês Aqui ó Olha só gente Aí vocês vão vendo Aí A gente tá lá Na frente Deixa eu fazer Aqui um 360 Pra vocês Verem Toda Arapiraca Aqui Ali Cara eu esqueci O nome desse Bairro Aqui embaixo Já filmei Também Algumas partes Desse bairro Aqui debaixo Tá Que eu esqueci Agora o nome E aí vocês vão vendo Aí as ruas As movimentações Das ruas Aqui De Arapiraca Né Olha aí galera Ali fica o terminal Rodoviário De Arapiraca Aí pra O pessoal que vem De lá de Itacoarana Palmeira dos Índios Vai pra Maceió Fica ali Deixa eu dar um zoom Lá pra vocês verem Ali vocês verem Aí É A rodoviária Aqui de Arapiraca Uma das rodoviárias Aonde o pessoal Vem aí De Itacoarana Vem aí De outras cidades Né gente Deixa eu fazer aqui Continuar aqui O giro Né 360 Aí vocês vão vendo A movimentação Aqui embaixo Tem É O parque Sessicunha Né E a gente já tá Bem Bem Em frente Aliás Bem localizado Aqui no centro Tem também Ali Já A parte do Planalto Né É Planalto Meu Deus Agora Tô meio E aí Vocês vão vendo Toda a movimentação Galera Vão se inscrevendo Aqui já No canal Tá Vou encerrar O vídeo Por aqui Esse vídeo Foi pra Mostrar pra vocês Um dos vídeos Que mais teve visualizações Aqui no canal E tentar mostrar pra vocês Aqui nesse vídeo Né Então por aqui Um forte abraço Coração de todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Fui Tchau